Música E aí galera, GoldfingerCC falando, mais um vídeo da parte da história de The Army of the Meridia, o exército de Meridia, acho que nós estamos restaurando a cidade de Hollow City, né? Essa missão aqui você vai encontrar ela, se você ver a cidade aqui, né? Tem o... o Ashwine aqui, vai sair nesse portãozinho daqui, ó, aqui do lado tem um portãozinho, você vai sair dele, caminhar direto você vai ver esse, mais ou menos aqui nessa área aqui, tá? Você vai ver aquela torre ali na frente, tá? Aí você, do lado dela, do lado direito a torre, você vai vir aqui, vai ter esse, mais aqui, esse, mais aqui, esse, mais aqui, vai ter um, ah, ele é um, o Delph. Ele parece que está com indecisões, indecisos, né, de alguma cor, de alguma forma, né? E você pode, tem duas chances para... Agora vamos falar com ele aqui. Eu posso fazer isso, eu sei que posso. Tudo que eu tenho que fazer é... O que eu tenho... com quem que eu estou brincando? Eu não consigo fazer isso, não conseguirei fazer isso. Não tem jeito nenhum que eu vou fazer isso. Como que eu pensava que eu poderia entrar num Fire's Guild? O que você está fazendo aqui? Tentando pensar no próximo passo. Eu estou com os Fire's Guild. Nós fomos atacados por um Daedra. Eles, meus amigos, foram capturados. Eles levaram eles para aquelas prisões ali embaixo. E eu sou apenas um escoteiro. Eu não posso brigar com Daedra. Mas eu posso... Mas eu garanto que você pode. Como que você entra nessa prisão? Tinha um portal. O Daedra usou ele. Mas desapareceu. A única forma que eu posso ver agora é você ter que pular na água, lá embaixo. Se você é corajoso bastante, dá um salto. E procure pelo escordo. Ele é um orque grandão. Ele sempre sabe o que fazer. Eu saltarei, eu pularei e ajudarei o Fire's Guild. O que eu não faria para estar num lugar legal? E seguro. Uma taverna em algum lugar, quentinho. Uma taça de cerveja na minha mão. E com boa companhia. Ao invés disso, eu estou em Cold Harbor. Se os minions de Malak Ball não me matar, o escordo vai me matar. O que mais pode me dizer sobre esse lugar? O Daedra chamou isso aqui da Torre das Mentiras. Eu procurei por aqui, mas não tinha... Cada, não tinha nada, uma passagem secreta, nada. Eu não tive sorte. A água parece ser um pouco funda. Vai ser bem fácil você pular. Você mencionou alguém chamado Escordo? O Escordo sabe de tudo. E ele é duro como um prego. Capitão Eran e Yarak, talvez estejam em comando. Mas o Escordo é que mantém tudo em ordem. Eu sugiro que você fale com ele primeiro, antes que você faça qualquer outra coisa lá embaixo. Você sabe por que eles chamam esse buraco no chão de Torre das Mentiras? Eu acho que o Malak Ball estava tentando ser engraçado. Porque é mesmo um buraco fundo. Então a torre é a mentira. Entendeu? Mentira? Não? Também não. Mas de repente tinha uma torre aqui antes. E isso provavelmente faria mais sentido. Qual a sua função nos Fires Guild? Eu sou um Woody Elf. Não sou um soldado de frente. Nesse ponto você está querendo chegar. Se eu tiver que brigar, eu prefiro brigar de uma distância. Bom. Então pule aqui e você estará bem. Eu preciso muito da sua ajuda. Como você evitou ser capturado? Ah, teve muito grito, muita briga, muito movimento. Eu sou pequeno. Menor do que muitos dos outros que brigam. Aí eu fiquei nas sombras. Então eu escondi. Eu não sou orgulhoso de falar. Mas pelo menos agora eu posso ajudar alguém. Eu posso chamar alguém para ajudar. Alguém como você. Ok, agora vamos goodbye para ele. Você tem duas chances. Se você não falou com ele e de repente estava caminhando por aqui e caiu ali dentro. É só você achar o orc chamado Escordo. É um orc. É um dos únicos orcs que praticamente vai estar lá embaixo. Aí se você falar com ele, você consegue fazer a missão também. E a missão é essa. A verdade, mentira e prisioneiros. Aí está pedindo ali para você pular lá na água. Que é pular aqui embaixo. Você pode pular lá na... Mira na água, tá? Porque você cair na pedra lá, você vai morrer. Mira lá na água. Pum. Ali. As cordas estão ali na frente. Você realmente teve coragem de pular nesse lodo? Nesse buraco de lodo? Ou você é bem corajoso? Ou você é bem estúpido? Bom. Eu adivinho. Um pouquinho de cada. Please. Ah, me mandou para te ajudar. Claro que aquele magrelo mandou. Se não fosse por ele, nós não estaríamos nessa confusão. Um mago tremor que manda não sei que tudo. Ele deixe sua mente confusa. Ele quebra seus desejos. Eu não consigo botar meus soldados organizados. Então como que eu posso ajudar? Aqueles ogringos levaram os meus amigos. Não é certo que eles sejam torturados pelos ogrinhos. Você resgata o Sinfrey, o Borgat e o Bicorde. Eu acharei o encarregado Arus. E depois eu e você lidaremos com ele permanentemente. Eu tenho mais algumas perguntas. Claro que você tem. Seja rápido. O que eles te fazem fazer aqui embaixo? Eu? Não muito. Ninguém manda animista no escordo. Mas os outros? Eles quebram pedra até eles caírem. E depois serem tormentados pelos ogrinhos. Alguns ainda têm até a alma levantada e tirada deles. Transformam ele em cascas vazias. Eu não desejarei esse destino nem em um elfe. Por que você não tentou escapar? Nós tentamos, mas... Isso liga estranho. A maioria da gente já até desistiu. Desistimos de tudo. Não afeta todos nós. De alguma forma. Mas faz... Fica bem difícil para organizar as coisas. De repente se você sacudir um pouco as coisas aqui. O pessoal pode se... Pode acordar. Talvez. Todos esses prisioneiros são no Fires Guild? O que eu pareço? O comitê social? Tem muitos prisioneiros aqui embaixo. Mas todos eles são de lugares diferentes. Tem até uma tremora. Provavelmente ela deixou o Malak Bal com raiva. Mas eu não sei. E também não quero nem saber. Dremora? Ela é uma prisioneira? Bom, ela não é um guarda. Mas se ela é uma prisioneira... Por que os ogrinhos não... Não atentam ela? Não perturbam ela? Para te falar a verdade, também estou curioso sobre ela. Eu percebi que ela está te olhando desde quando você caiu aqui nesse buraco. Como um rapaz durão como você foi capturado? Não foi somente eu. Com um grupo inteiro, nós fomos capturados pelos Daedrus. Nós teleportamos para Cold Raba para brigar a briga de Malak Bal. Mas não funcionou direito. Nós estamos aqui embaixo. Nosso capitão está lá em cima. E nós estamos até o pescoço de merda de Elgrim. E agora vamos falar um goodbye. Ok. Agora nós temos que pegar aqueles três ali, né? Aqui, o Borgar está aqui. O Sinfonia está aqui. E outro aqui. Vamos pegar esse aqui que está mais perto da gente, né? Está o cursor ali nele e está mais perto da gente. Tem um opcional aqui agora. Você pode falar que essa demora aqui. Ok. Vamos falar com ela o que ela tem para falar. Ah, um convidado novo chegou. Juntou a nossa festinha. E você proverá o quê? Diversão ou uma distração? Você é uma demora, não é? Eu acho que eu devia estar impressionado que um de vocês ainda chegou perto de mim. Os dados geralmente não falam com os mortais. Pena. Ainda bem que eles estão, assim, perdendo essa conversa fascinante. Você é um dos guardas? É um mortalzinho. Você me diverte. Claro que você tem coisa mais importante a fazer e não perder o tempo comigo. Não tem pedra para você quebrar, algumas baratas para você... Matar. De repente você precisa ficar reclamando e andando em círculos. E esse lugar faz as pessoas fazerem esse tipo de coisa? A maioria dos convidados aqui sofrem dessas aflições. Se você ficar aqui um bom tempo, de repente você adotará essas peculiaridades. Ou talvez não. Eu continuarei te vigiando com interesse e ver o que acontece. Então, good bye. Parece que ela, né? A Lerent. Quer ajudar a gente. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Calvar os outros três prisioneiros aqui primeiro. Você pode esconder esses ogrinhos ou você pode matá-los? Tá? Como tem outros players aqui. Já mataram alguns deles. Aqui. Primeiro está aqui. Vamos falar com ele aqui, né? Com o bigorde. Salvá-lo, né? Vamos falar, salvá-lo. Ok. Agora vamos salvar o outro, botar o curso em cima do outro, né? Ah. Agora vamos salvar o outro aqui. Assim, feio. Escordo enviou-lhe, não é? Obrigada, Toll Papa. Falou que Escordo mandou-lhe enviou-lhe. Talvez eu vou tirar um órgão ou dois ao meu caminho. Agora vamos lá no terceiro, né? É o Porgas. Ele está... Está lá em cima. Embaixo. Aqui embaixo. Bom. Parece que o outro terceiro estava morto, né? Então vamos a... Vou tirar um pouco dele aqui. Vai ganhar o Vila Hashtag. Bom, parece que ele foi morto a pouco tempo. Né? Vamos voltar para lá. Agora vamos encontrar o Escordo outside do Overseas, né? Lá de fora da... Da coisa da cabine do Overseas. Está em cima da gente aqui. Uma dobradinha. E aí, como foi? Os meus companheiros estão salvos? Estão seguros? O Porgas não teve sorte. Mas eu salvei a Semfei e o Vicord. Porcaria. O Porgas era um soldado bom. E o bom amigo também. Bom. Obrigado por ter ajudado os outros. Eu estou vigiando aqui o encarregado da luz. Mas ele não saiu da sua cabine ainda não. Nós precisamos pegar a chave dele. Por que nós precisamos da chave do encarregado? A chave abre a passagem para o próximo andar. Lá que eles levaram o Capitão Eran e o Capitão Arag. Se tem uma forma de sair desse buraco de bosta, é lá para cima. Uma vez que você pega a chave, você tem que ir lá para cima e achar o Capitão Eran. Vamos lá lidar com o encarregado da luz e pegar aquela chave. Entrar aqui nessa porta. E ainda matamos. A chave está aqui nesse baú aqui. Agora nós temos que cruzar do outro lado lá. Vamos montar no cavalo aí. Pode andar a pé. Cavalo aqui. Vamos entrar aqui. O Spurgeon está aqui. Ele vai seguir a gente. É lógico. Agora aqui você vai pegar esse túnel aqui até a próxima entrada. Até aqui. Você pode ir para encontrar um monte de gordinho ou grinho aqui para frente. Ok. Agora nós vamos pular lá com o Capitão Eran lá em cima. Para encontrar essa Alarm aqui, pode ir falando com ela. Mas é opcional se você falar com ela ou não. A mortal, você é uma criatura curiosa. O que você está fazendo aqui em cima? Você não está esperando eu responder isso para você, tá, mortalzinho? Não estou nem dizendo, né? Eu estou me divertindo com a sua situação. E não se preocupe com o meu bem-estar. Porque essas deidades pequenas aí não vão me fazer mal. Você sabe onde que eu posso encontrar os Capitões do Faras Guild? Claro. Assistindo eles tem sido bem divertido. A luta deles numa rede que eles não podem ver me faz sorrir. Mortais. Tão fácil de manipular. Tão legal de brincar. Então você é o que está por trás disso tudo? Não, mortalzinho. Eu não sou o seu cativeiro e nem o seu que está atormentando vocês. Eu sou apenas uma observadora desinteressada. Que encontra divertimento na sua situação. Por que você se preocupa com o que acontece comigo? Mesmo se eu tentar te explicar, você não vai entender. A política de Oblivion é bem confusa. para sua mente primitiva entender. Você pode me ajudar a libertar os Faras Guild? Eu não vou dificultar você, mortal. Mas considere isso uma ajuda bastante por agora. Saiba de uma coisa. A saída desse lugar atualmente não está disponível. Mas eu tenho certas que você vai ajustar isso no futuro próximo. Ok, goodbye. Ah, ela vai ajudar a gente de uma forma. Entendeu? Está querendo ajudar, mas ela não pode realmente falar está ajudando ou não. Entendeu? Vamos ali para cima. Parece que um dos capitães está ali. Capitães está ali. e para cima. Ah, está ali. Está aí? Lá. Espiões. Tem espiões em toda parte e assassinos. Escordo me enviou para te achar. Escordo? Ele poderia ser um assassino do Araque. Você poderia ser um dos espiões dela. Nunca confie num orc ou num espião. Eu não sei mais no que acreditar e no que confiar mais. esse lugar está me enchendo. Todos nós. Eu não sou espião. Eu sou aqui tentando te ajudar. Qualquer espião competente falaria o mesmo. Então prove que vocês não é uma ilusão. Ou um espião. Fala uma coisa. A minha espada está lá atrás. Com os Ogrems. que atacou a gente. Vai pegar a minha espada e aí a gente fala. Encontre perto do acampamento do Araque. Eu tenho algumas perguntas. Esse lugar faz coisa com suas mentes. A Araque ficou louca. Ela falou que eu matei o comandante dela e ela atacou a gente e saiu correndo. Agora ela tem o próprio acampamento dela no lado oeste. e ela continuou mandando espiões para cá para me matar. Você falou com a Araque? Antes deste lugar ter deixado ela louca a Araque era uma boa amiga. Agora eu preciso de ajudar a Araque a estar de volta com a gente. depois eu posso tirar todo mundo daqui. Eu irei para lá e falarei com elas novamente. O que é tão importante sobre a sua espada? É a minha espada e é a do meu pai antes de mim. Eu derrubei ela enquanto estava brigando com os Ogrems. Se você não é uma ilusão você vai recuperar ela para mim. Se você é uma ilusão eu acho que você deve desaparecer por agora. Como que você apareceu aqui nesse andar? As Demora trouxeram a gente para cá e separaram a gente. É mais fácil de controlar a gente tenho certeza. Eu tenho certeza que a Demora está usando a Trunks nas nossas mentes para deixar a gente confuso. É mais difícil da gente concentrar. Vamos lá pegar a espada dele. Está do outro lado de lá. Ok. Pegar a espada do Capitão. Agora nós vamos lá do outro lado. Parece que você tem que passar no meio do pit. Mas é só você passar por aqui. Volta por aqui assim. Não vai direto ou não. Se for direto você vai cair lá naquele buraco. Vamos no cavalo e vai. chegamos aqui no acampamento dela. Vamos falar que o Capitão é o Erano. Bom, acho então que isso não é uma ilusão. O Skord garantiu a sua existência e ele não garante nada para nada para ninguém. Então você deve ser realmente impressionado ele. Eu recuperei sua espada. eu estava esperando que você ia me atacar com essa espada e não dará para mim. A gente pode esperar qualquer coisa nesse lugar. E é muito difícil de confiar em qualquer coisa aqui nesse lugar. Mas como você pode ver nós temos uma situação aqui agora. A Araki estava evitando atacar a gente. Nós temos que consertar isso agora. Alguma sugestão de como fazer isso? A Araki falou que ela não pode parar as vozes sem o capacete dela. Ela falou que os olhos têm. Mas eu acho que ela quer dizer com os observadores. Watchers. Talvez o capacete vai acalmar ela. Eu encontrarei o capacete dela. Obrigado por fazer isso. Assim foi que ele ia pegar o capacete. Mas se você é honesto nenhum de nós conseguiria uma briga agora com o Watcher. vai bom ali pra frente né vamos lá vou pular por aqui pode evitar brigar com essas coisas entendeu mas alguns deles como esse aqui na ponte que é esse é o Watcher aqui Bom, nós matamos o Watcher, né? Agora tá ali na pontinha, só você cuidado que não cair Vai bem jogadinho Agora você pode pegar, apertar o X Colocar o capacete dela Agora vamos voltar lá Apesar de não cair nesse buraco aqui Que às vezes é difícil você voltar aqui O Capitão era aqui, vamos dar o capacete pra ela Esse lugar faz coisas estranhas com sua mente O Capitão era, falou que você precisa do seu capacete Como que eu sei que você não é de distração? Que aí o Capitão pode vir e me apunhalar pelas costas Espera aí Esse é o meu capacete? Eu tô todo confuso Mas o Eran matou o meu amigo Eu Frizz Eran tá tentando tirar todo mundo daqui Só deveria falar com ele Bom, eles não estão muito contentes com que o André Moura vai ajudar a gente, entendeu? Mas vamos ver lá o que o André Moura tem que falar, né? Nós dividimos um problema comum, mortalzinho E faz sentido Que nós Trabalhemos juntos para resolvê-lo Você está oferecendo ajuda agora? E antes você não estava interessado em ajudar? Antes disso? E nós temos alguma outra opção? O Irfus que criou a barreira Está bloqueando o caminho fora dessa prisão Elimine o Irfus e a barreira vai cair Mas você tem que achar o Irfus E você tem que matar ele E você pode me destinar para onde está o Irfus? Bonitinho de você perguntar O Irfus se esconde atrás de ilusões E eu já removi as ilusões Ele tem alguma coisa minha E eu quero de volta Mate ele E os seus problemas serão resolvidos Mas ando depressa E daqui a pouco vai descobrir que as defensas dele estão Acabadas E vale se esconder de novo Eu lidarei com o Irfus Você me ajuda? Ah mortalzinho Eu já te dei mais ajuda que você precisava Você merecia O resto é como eles falam Eu vou com você Tchau Ok Então nós temos que pegar Achar o Irfus E ele está Vamos lá Vamos passar por aqui E o Irfus está bem guardado Né? Você e eu vamos encontrar um jogo Eu espero ver o problema que você vai entrar no próximo Eu estou sentindo bem melhor Aquela nuvem de medo e confusão Já foi estirada Assumo que você que fez isso Eu matei o Irfus Eu imaginei Eu comecei a mandar o meu povo Pelo portal que foi Quando a barreira caiu Tem uma cidade aqui perto Nós Nós vimos antes de termos capturados Nós vamos para lá para reagrupar Você deve sair daqui também Estamos certificando que os outros Chegam no portal Falando nisso O Escorto está impressionado E não há coisa fácil de ser feita Encontre ele do outro lado Ele quer falar com você Falar com o Escorto? Sim, é claro Alguma coisa antes que eu vá Dá uma olhada naquele cristal que nós descobrimos O Irão acho que é um dos Das luzes de Meridia Que os Medios Guilherme estão falando Se for Isso vai ser uma Coisa valiosa Nos nossos esforços Tchau Vamos lá para cima O cristal está ali A luz de Meridia É um dos cinco Pegá-los E vamos sair no portal Agora vamos lá com o Escorto Você nos ajudou a sair daquele lugar horrível Eu não esquecerei disso Eu estou contente que você sobreviveu A Torre das Mentiras Você poderia ter apenas Cuidado dos seus negócios E deixado a gente para lá Com nossos destinos Mas você não o fez Eu te devo uma Se essa cidade estranha Que tem uma taverna A primeira bebida vai ser em mim Ok, obrigado Ela completa a quest, né Você está livre Por Ithlin Você está livre Que está ocorrendo Se você tivesse Há uma espécie na cabeça Você ia correr e esconder Eu estou realmente desculpado, Escorto Eu não quis dizer Que causar tantos problemas Você levou um armário de Daedra Direito em nós Você ignorante Escorto E desculpa Exculpa Para um Wode Elf Eu nunca vou fazer Nenhuma coisa assim De novo Eu prometo Obrigado por sua ajuda Agora Me desculpe Ainda vou encontrar O Wode Elf E me apresentar A sua backside O Escorto Deu um esporro No outro lá No Wode Elf Porque Ele coisou E não foi ajudar Lá Ele foi Ele arrumou a confusão E não foi ajudar Os outros E é isso Galera Final de mais um vídeo Mais uma parte da história Aqui A The Almeridger E A E aí